Música Você sabia que pode se inscrever como cotista nos processos seletivos do IFSP? Se você fez todo o ensino fundamental e médio na escola pública e se autodeclara como pessoa treta, parda ou indígena, tem o direito de se inscrever nas listas de cotas de pessoas PPI. Caso tenha sido essa sua opção, você deverá participar de uma banca de heteroidentificação. A banca foi criada para evitar fraudes e garantir o direito de pessoas PPI. Ela verifica a autodeclaração racial e baseia-se no conceito de raça como construção social. A banca analisa os traços fenotípicos, ou seja, a costura dos cabelos, tom de pele e outras características físicas que apontem o candidato ou candidata como pessoa negra. Não importa se você tem pai, mãe ou avós negra. O importante é que você seja identificado socialmente como pessoa preta ou parda. No caso da autodeclaração como pessoa indígena, você deve apresentar o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena. As bancas são presenciais no campus onde você fez a prova. No dia marcado, basta entrar na sala de aula no momento em que seu nome for chamado, apresentar seu documento de identidade, falar seu nome completo diante da câmera, assinar a lista de presença e pronto, o processo chegou ao fim. Atenção! Não há interação com os integrantes da banca e é proibido usar bonés, tocas, óculos escuros, luvas, maquiagem e outros. E lembre-se, se você não for aprovado ou aprovada pela banca, ainda tem chance de estudar no IFSP pela lista de escolas públicas. Prestem atenção aos canais de comunicação oficiais do IFSP para saber as datas das bancas e outras orientações. Faça valer o seu direito! Vem estudar com a gente! Saiba mais em ifsp.edu.br e siga as nossas redes sociais. Venha para o IFSP e encontre um mundo de oportunidades! E aí